E termina amanhã o prazo para os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni fazerem a matrícula nas instituições de ensino superior em que as bolsas são ofertadas. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à bolsa integral, é preciso comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E para a bolsa parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni.